Alice Queiroz já está chegando no estúdio para comentar sobre a segunda rodada da Série B. Bom dia, Alice. Bem-vinda. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marta. Bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Então, segunda rodada da Série B, temos os times catarinenses, Havaí, Criciúma e Chapecoense. Então vamos trazer a expectativa de como vai ser essa rodada. Hoje começa, então, mais uma rodada da nossa Série B para os nossos catarinenses. Vamos ver quais são os duelos. Nessa sexta-feira, o Criciúma joga fora contra a Ponte Preta, às nove e meia da noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Havaí faz o seu primeiro jogo em casa. O Leão encara o Mirassol amanhã, às quatro horas da tarde, na ressacada. E para fechar, a Chapecoense recebe na Arena Condá o Londrina, domingo, às três e meia da tarde. Seja acompanhado, então, quais são as partidas. E agora a gente fala da expectativa para essa rodada com os nossos comentaristas. Aqui da Capital, Fábio Machado traz os detalhes de Havaí e Mirassol. Bom dia, Fábio. ...do Jornal SC no ar. Olha, a expectativa para esse jogo do Havaí, o primeiro em casa, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, amanhã, às 16 horas, no estado da ressacada, evidente que a expectativa é toda pela vitória. O Havaí precisa voltar a vencer, precisa entrar na competição nacional. E só lembrando, a última vitória do Havaí foi há quase um mês ainda, pelo Campeonato Catarinense, quando venceu a equipe do Concórdia pelo placar de 1x0. Então é muito pouco para uma equipe que tem o investimento, que tem na ressacada, para um time que está aí festejando o seu centenário. Bom dia, Fábio. No Oeste, Badá vem para comentar a segunda rodada da Chapecoense. Fala, Badá. Bom dia. Muito bom dia, Alice. No domingo, três e meia da tarde, aqui em Chapecó, a Chapecoense busca recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, uma vez que estreou com derrota. Perdeu em Mirassol pelo placar de 1x0. O time comandado pelo técnico Argel Fux não fez um bom jogo. Jogou muito abaixo daquilo que se espera e do grau de exigência que é uma Série B. E precisa melhorar muito, precisa evoluir muito já a partir do jogo de domingo diante do Londrina, que também venceu na estreia, venceu em casa o ABC pelo placar de 1x0. Então, mesmo sendo apenas a segunda rodada, já é um jogo de responsabilidade para o time comandado pelo técnico Argel Fux, que diante do torcedor tem a responsabilidade de buscar a recuperação na Série B. Grande abraço a todos. Voltamos aos estúdios do SC Noir. Tá, então, nossos comentaristas. Obrigada, Badá. E falando de rodada, futebol, o mercado da bola segue movimentado. Até porque ontem foi o último dia da janela de transferências. Matheus Alves, atualiza para a gente como foram as contratações. O Criciúma anunciou a chegada do meia Fernando Canezinho, de 31 anos. A maior parte da sua carreira foi na Bélgica, onde jogou pelo Anderlet. O Brusque acertou com o volante Madson. O jogador de 24 anos vem da portuguesa e fica até o final da temporada. Rafael Gáve é do Leão. O meia de 29 anos deixou o Cuiabá e aceitou a proposta do Havaí para disputar a Série B do brasileiro. Muito obrigada, Matheus. Mudando de assunto, Engenho Open de Tênis. Seguimos acompanhando os nossos brasileiros que estão dando um verdadeiro show. Em uma virada emocionante, Eduardo Ribeiro venceu o argentino Andréa Colarini e avançou às quartas de final. Outro brasileiro classificado também para as quartas é João Fonseca. O jovem de apenas 16 anos derrubou o favorito, Thiago Wilde, em um jogo acirrado. Wilde chegou a vencer o primeiro set, mas Fonseca conseguiu a virada. Desejamos, então, boa sorte para os dois que seguem nessa competição. E, claro, a gente acompanha tudinho nesse fim de semana. E olha só, agora falando da quarta rodada da Liga Nacional do Futsal, o Jack não deu chance para o Foz Cataratas, que goleou o time paranense por 4 a 1. Os gols da equipe do Norte e do Estado foram marcados por Eder Lima e Hernani. Cada um fez dois gols. E o gol do Foz Cataratas foi por Dudu. O resultado mantém a invencibilidade do Jack Futsal na Liga Nacional. E o Tricolor chega a 16 jogos sem nenhuma derrota. O próximo jogo do Jack pela Liga Nacional é contra o Campo Mourão, dia 30, às 11 horas da manhã, no Paraná. Martim e Lucas, vou devolvendo para vocês, então. Segunda-feira a gente traz os detalhes e todos os resultados dessa rodada da Série B. Segunda rodada, vamos esperar que fim de semana seja melhor para os nossos catarinenses. Boa sorte aos nossos times, né? Obrigada, Alice. Panorama? Panorama, mais do que necessário. É muito bacana esse panorama geral aí de todo o esporte catarinense. Muito bom, fica. Obrigada. Muito obrigado.